Ai ai Freezinho gostoso Tá lebrinando pessoal Hoje tá meio free Tá free que só hoje Tá todo nublado Ave Maria Bom dia mãe Vem sua mãe Eu te abençoe Como é que a senhora tá mãe? Tô bom É com a senhora e a lembrininha O filhinho Só dá pra dormir Mas como é que eu posso dormir Eu tenho as minhas obrigações Já fiz café Já fiz tamborinho de capo Essa noite eu fui dormir Eu fui dormir Pra casa do vizinho Comer pra churrasco Fez alguma poesia? Fez Fez a cozinha de São João O almoço Olha o almoço já tá perto E a toda dia plantar é tudo Eu tô com macarrão Já fiz arroz Já fiz arroz Já fiz arroz Fez rame E eu vou assar essas coxinhas aqui ó De frango Então eu vou bicar com o café Então eu vou bicar com o café Pra tudo mais com o café Aí pai Achei até o bom Eu fiz o doce Que a menina Vamos olhar o doce Vamos olhar o doce Vamos olhar o doce pessoal Olha o doce da caipira Doce de ameduim Oh como é gostosinho Tá parecendo com o gigilinho né pessoal? Qual? Doce de gigilinho Olha Vem comer doce mas nós Marrante de comer Vocês vão Tocar no like E vão se inscrever no canal Quem nunca se inscreveu Tente se inscrever Tá obrigada a se inscrever E vai Olha Clicar no sininho Que é pra ficar recebendo Essas Receitas que eu repito Envio pra vocês Pra vocês verem O menor receita O menor vista Tá parecendo que tá derramando ali o macarrão Pera que eu cobri Se eu cobri ele Botei o texto e arrumou comigo Pois não foi Ah não pode botar texto não Tem que ser assim mesmo Olha É a poesia né Que tu queria saber Aham Porque no dia da mãe Eu fiz uma Foi né Eu fiz outra bem cedinho Fazendo café No dia da mãe pessoal Eu vou deixar aqui ó Mesmo aqui assim ó Dia das mães e agora Dia de São João Ó Pra vocês assistirem o vídeo aí Eu vou deixar aí Pra roça Sem nenhuma fogueira lá Só temos bomba Foi bom Foi bom mesmo Aí ó Eu botei assim O dia de São João Representa uma alegria Lembro de Isabel E da visita de Maria Maria mãe de Jesus Toda cheia de alegria Foi visitar Isabel E também foi passar os dias Maria era pura e divina Assim Deus concedeu Quando visitou sua prima Seu bebê estremeceu Isabel teve São João Que também foi abençoado Pelo anjo divino Que Deus tinha mandado São João era primo De Cristo Redentor São João batizou Jesus E Jesus lhe batizou Quando São João nasceu Seu pai acendeu uma fogueira Avisar a vizinhos Que viessem na carreira E também soltaram fogos Cheio de animação E os povos vieram às pressas Pra festejar São João E por isso que temos Fogueira, fogo, bombo e balão E devemos comemorar E ter mais animação E já vem de longa era Esta linda tradição Ficou bom? E com isso encerra A poesia do São João Ficou bom? Ou não? Se ficaram bons vocês Dê o like Ativar o tonal E se não ficou bom E se não ficou bom Vocês dê o like assim Ó Tá like De todo jeito é like E pronto E feliz São João Para vocês todos Para todos nós Que Deus abençoe Que dê uma boa safra Para quem for da roça Agora nesse ano Agora que vem Vocês colheram Você escolha muito com leito Muito milho Deus abençoe Sabe o que nós vamos fazer? Ó O povo soltando ainda a bomba O povo soltando ainda a bomba Só com uma bomba aí Para animar E a alegrina caindo E os povos soltando a bomba Aí nós São João São João Acabar São João São feitos Daqui a 8 dias são feitos Dia 29 são feitos Nós colaboramos de novo Comemoramos Vamos comemorar com os vizinhos Quem não tiver oportunidade Que mora na cidade Não tem oportunidade De fazer a sua fogueirinha Vá para a casa do vizinho É bom que o senhor não é na roça Mais na roça Que na rua Aí vocês Façam assim É o sonho É o técnico que você faz na roça Quando alguém me chamar de caipira Me orgulha e não tira o direito que eu tenho De vestir esse meu jeito simples E nem de falar com o sotaque que eu tenho Eu sou filho de um homem da roça Que com as mãos grossas pelo seu empenho Fez de mim um caboclo educado Orgulhoso e honrado por vir de onde eu venho Eu sou filho do interior Onde mora o amor e a simplicidade Nossa terra exporta tesouro Alimento é o ouro que vai pra cidade Meu estilo é motivo de risos Mas lá onde eu vivo é a universidade Onde um homem aprende na lida O valor que a vida tem de verdade De onde eu venho sem luxo e enfeita A caixinha do leite é a teta da vaca O meu peixe não vem congelado Eu pesco no lago ao pé da cascata Lá em casa temos muita água E nada se paga Ela vem pela calha Majestosa ela desce da serra E por cima da terra Abundante se espalha Com meu pai aprendi que plantar É fazer germinar uma vida no chão Com meu velho aprendi o valor de plantar O amor pra acolher união Aprendi que não chega na frente Comendo a semente pra se alimentar O caráter o homem não compra Se colhe o que planta E o caipira sabe plantar Amém 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 Amém